A Mundial TELAS foi criada em 27 de 10 de 2017, na época que a gente tinha o intuito de estar criando um produto que realmente trouxe essa satisfação para o cliente e um produto que viesse a causar um certo impacto na sociedade. A Mundial TELAS foi criada em 27 de 10 de 2017, no intuito de estar trazendo um produto de qualidade no mercado e um produto que viesse a satisfazer o cliente em questões térmicas e acústicas e também em questão de qualidade e resistência. A gente iniciamos num galpão de 200 metros quadrados, na época, galpão alugado. A gente já tinha um maquinário, parte do maquinário que a gente tem hoje, uma estrutura bem pequena, mas sempre visando a qualidade do produto. Com o tempo, a gente foi destacando o mercado, criando novas linhas de produções, aumentando a nossa área, a nossa variedade de TELAS. E com isso, hoje, a gente já está em um prédio próprio, que é isso que a gente está aqui hoje, e expandimos mais para Brasília também. Temos loja física em Brasília também. A gente começamos em Uruaçu, que é essa loja que a gente deu início lá em 2017. Começamos em Uruaçu, em outro lugar, passamos para o galpão, e a primeira loja, a primeira fabricação mesmo foi em Uruaçu. Posteriormente, a gente abriu Brasília, revenda em Brasília, que a gente tem que estar há quase dois anos em Brasília também. Já foi posterior a um ano que a gente começou em Uruaçu, e a gente já abriu loja física em Brasília. Com isso, a gente vem expandindo, a gente tem revenda hoje em Tocantinos, aqui no Goiás e em DF. E pretendemos estar alavancando cada dia mais em outros estados. A gente, desde o início, sempre foi atingir o Brasil, pegar todos os estados do Brasil. E a gente nunca deve sonhar pequeno. Eu aprendi isso desde criança, que a gente não deve sonhar pequeno. Então, o que a gente almeja para o Mundial de Alteiras hoje é estar atingindo todos os estados do Brasil. Estamos entregando a qualidade mundial de alteiras em todos os estados brasileiros.